Cemitério Parque da Cantareira, escuta, geralmente quando morre alguém da nossa família é só nessa hora que todos os familiares vão correr atrás de um lugar, um cemitério ou um crematório, enfim mas um cemitério pra colocar esse ente querido. O Cemitério Parque da Cantareira é uma opção pra você que pensa antes pra você que não quer dar dor de cabeça pra família e ficar todo mundo correndo na última hora e tal você pode comprar um jazico perpétuo em até 24 vezes. Então eu sei que esse é um assunto delicado pra falar e é muito pessoal mas se você parar pra pensar é muito mais inteligente comprar agora facilitado do que deixar pro corre-corre da última hora. Então a preocupação básica deles é com paisagismo. Como você vê aqui pela maquete é um cemitério em formato de parque, jardins e na zona norte é a única opção ainda com jazigos à venda. Nesse estilo de cemitério parque é o único que você vai encontrar aqui na região norte. é na Serra da Cantareira, certo? Com todo o conforto e toda a comodidade pra receber você e sua família numa hora tão difícil como essa. Agora, se você quiser entrar em contato, como eu disse, há planos variados. Você pode optar, entre em contato, converse, troque ideias, você pode financiar em até 24 vezes. Se você quiser conhecer, eu vou dar o endereço do escritório. Eles se atendem de segunda a segunda, ou seja, sábado, domingo, em São de Plantão, pra te atender, pra tirar qualquer tipo de dúvida e pra explicar também as diversas formas de pagamento. Tá ok? Anota o endereço do escritório. Cemitério Parque da Cantareira, rua Duarte de Azevedo, 712 Santana. Vou repetir. Duarte de Azevedo, 712 Santana. Se quiser alguma informação pro telefone, 267-4999. Vou repetir, anota de novo. 267-4999. Cemitério Parque da Cantareira. Um beijo.